Pessoal, primeiramente, um abraço especial a todos vocês, para que eles chegarem agora e não me conhecem, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, aproveitando aqui logo de cara, quero agradecer aqui, luz da madrugada, por ter mandado aqui pra mim, esse arrozão com carne, gente, olha só que coisa maravilhosa que foi Jane aqui da cidade, Francisco Sá, que fez, juntamente também ali com... Essa salada maravilhosa, olha que maravilha, final de semana agora, só de boa, então, luz da madrugada, brigadão, que Deus abençoe, valeu mesmo, de coração, vou até esquentar aqui, e o seguinte, gente, deixa eu falar com vocês uma coisa muito importante, aí como é muita comida, vou estar separando, né, pegar um bocado e levar lá pra casa de mãe, E o outro aqui, eu tô esquentando agora aqui, pra dourar, já, já, então, gente, o seguinte, vou falar com vocês aqui em relação a dois casos, primeiro, o caso da cachorrinha que vocês viram aí, que o menino trouxe aqui pra casa à noite, né, e tava chovendo, depois parou de chover, depois voltou a chover de novo, no outro dia choveu mais, A cachorrinha já tava com o olhinho bem remelento e tudo, e ela tá magra, porém barriguda, ou seja, só verme, então, vou dar a ela o remedinho de verme, pra ela tá expulsando esses vermes, Aí assim vai ajudar a ter melhor na recuperação, aí aconteceu um fato interessante, né, antes de eu falar com vocês em relação ao outro cachorro, aconteceu um fato interessante, Teve uma moça que veio aqui no portão e viu em relação, né, o cachorrinho, que ela achou que era macho, mas na realidade é fêmea, né, a cachorrinha, Os meninos trouxeram, até achou que era macho, mas é uma fêmea, né, aí ela me perguntou se ia te andoar, eu falei com ela, não, não, doei ainda não, ainda tá aí, Mas ela tá precisando de uma atenção especial, porque ela chegou aqui um pouco debilitada, né, bichinha, então a gente tá cuidando dela primeiro, pra depois liberar pra adoção, então, conversei com ela e ela foi e me perguntou uma coisa, né, bem pensando, ué, por que que me perguntou isso? Ela me perguntou se a cachorrinha era pura, aí eu fiquei pensando, ué, mas tá querendo adotar, pra que tá perguntando se é pura, né, o cachorrinho veio da rua? Não entendi o porquê que me perguntou se era pura, eu peguei e falei, ué, vai não, puro, com certeza não é não, né, a cachorrinha ali, tava na rua, não sei se tem mais filhotes aí nessas ruas aí, mas pura não é não, ela tem, né, ali, algumas outras características nela, mas dá pra ver ali que ela tem forte sangue de pinte, né, mas a cachorrinha que, não sei, ela tem um tutão em si, ia ficar pequena, né, eu não sei, é uma cachorrinha de rua, não sei se ela vai ficar pequena, né, é, a mocinha mesmo quando chegou aqui, ela cabia na palma da mão, vocês lembram? Cabia na palma da mão assim, era pequenininha, hoje a cachorra tá desse tamanho, só as canelas dela é isso, né, então dava a impressão que era, tinha bastante sangue ali de pinte, aí que ia ficar pequena de tita, mas não, ela cresceu, ficou grande, mocinha ficou grande, você reparar ali, vocês vêem ela magrinha e tal, correndo, mas ela não é pequena não, ela é bem grande, ela cresceu muito, ela cresceu aí tipo 20 vezes a mais o tamanho que ela era, né, que ela cabia na mão, era desse tipo de tita assim, aí ó, tum, hoje tá grandona, né, essa cachorrinha também, ela tá pequenininha, mas ninguém sabe, ela pode, ó, desenvolver, ficar grande, né, então já tem que pegar o animal já pensando nisso, tanto faz se ficar pequeno ou grande, né, fique com o animal, porque tem gente, às vezes, que o animal passa do limite que ela imagina que o animal vai ficar e acaba querendo doar pra outra pessoa, isso daí é ruim, né, aí eu conversei com ela em relação às alemãs, não sei se a cachorra tá pequena não, mas ela é pequena, dá pra ver aí que o porte dela realmente vai ficar pequena, aí ela pegou e falou que ia ver que a mãe dela, se a mãe dela deixava adotar, né, aí eu perguntei a ela, o que que pensa, não vai perguntar a mãe ainda? Aí eu perguntei, você tem outro cachorro na sua casa? Ela falou, eu queria pitbull, eu falei, mas como é que é, dá certo um outro cachorro? Ela falou que não, que não dá certo, aí eu falei assim, mas como é que não dá certo, você tá querendo levar um cachorrinho pra lá? Aí ela falou, não, mas mãe vai prender o cachorro no fundo e eu criei a cachorrinha dentro de casa, falou, ela vai deixar o outro cachorro preso? E era se soltar o outro cachorro, que se ela entrar dentro de casa, ou se essa cachorrinha sair no terreno e beirar o cachorro, ou o cachorro tiver solto, e aí? Falei, não, mas a gente olha pra não acontecer isso, não, e tal, falei, eu falei com ela, deixa quieto, que é melhor, que se não depois vai dar problema, né, aí ela gostou muito não, entendeu? Eu disse que você ia perguntar a mãe dela, mas deu pra ver que a mãe também não vai aceitar, né, porque na onde que tem cachorro que não dá certo com outros cachorros, se eu levar um cachorro, né, filhote, ou até mesmo um adulto, pode acontecer que o outro vai brigar, ele pode até matar, dependendo, ou pegar uma cachorrinha que é tamanhozinho, uma mordida só, então tem que ir tomar cuidado. Aí ela pegou e foi embora, mas, querendo ou não, não vai pra lá, por causa que não tem jeito, né, tem uma certa cautela, se o cachorro escapar lá, pega a cachorrinha e mata, então não dá certo, né? É, outra coisa também que eu quero falar com vocês em relação a um show show em muitos claros, né, o Paulo entrou em contato comigo, conversando em relação a esse cão, né, segundo informações, o cachorro é de outra pessoa, que na verdade, pelo que eu entendi, tinha outro dom, né, e parece com o Ziar, mas é menor que o Ziar, porém, é bravo, eu entendi, é um cachorro muito bravo, não dá pra eles mexer com o cão, aí o dono lá, né, o doutor, entrou em contato com ele, pra ele dar um jeitinho pra poder estar cuidando desse animal, pra fazer o manejo, porém, é aquela situação, show show, dependendo da hora, tem que saber muito lidar com ele, por questões de segurança, o show show você tem que cuidar do pelo, você tem que fazer manejo, você não pode deixar ele muito tempo preso, porque muitos deles não fazem necessidade no mesmo lugar, ele faz necessidade em outro lugar, e só pelo cachorro estar ficando ali naquele ambiente, ele já fica estressado, às vezes o cachorro tá querendo morder, não porque é bravo, mas é porque tá querendo mijar, tá querendo dar uma cagada, tá querendo sair dali, e tem muitos show shows que não fica latindo muito, não é que cachorro tipo Malinois, que late muito, pastor alemão, às vezes late muito, né, então, tem vezes, alguns são mais silenciosos, eles quase não ficam latindo, mas é aquela questão, às vezes ele tá ali muito estressado, ele tá segurando pra poder mijar, ele tá segurando pra poder dar uma cagada, ele tá doido pra sair daquele lugar ali, aí chega alguém que não entende, às vezes vai pegar no animal que tá ali já estressado, mas ele não percebeu, e ele pode rosnar, querer morder, avançar, né, então tem que observar tudo, aí, pelo que ele me informou, o cachorro, infelizmente, tá ficando, é, num lote, né, então, ele não me mandou foto, não me mandou vídeo ainda, eu vou ver em relação a isso, né, esse animal, pelo visto, tá ficando num lote, aí, na minha mente, na hora veio, falei, pensei o seguinte, meu Deus do céu, um chouchou peludo, em um lote, como que é esse lote? Terra, ter piso, ter coberto, tá em época de chuva, tá pegando chuva, ou não tá pegando chuva, né, como tá sem o manejo desse animal, então, se não tiver uma cobertura bacana, esse animal vai molhar, e em época de chuva, chouchou, molhando, o pelo vai embuchar, pode dar fungo, vai dar mais problema, e depois vai desembuchar esse pelo, e se esse animal adoecer, por exemplo, e aparentemente, ele tem um comportamento agressivo, como é que vai cuidar? Não é fácil, eu já cuidei aqui de cachorro agressivo, e ainda levei pra castrar, ainda tive que cuidar ali, até do saco dele, querendo morder, é fácil a situação, agora mesmo a gente tá com a cachorrinha aqui, em recuperação, que ela tava naquele jeitinho, vocês viram como, ela tinha que tava mole, gente, aquela cachorrinha tava mole, bem mole, né, agora ela já tá reagindo mais, então, se Deus quiser, daqui pra semana que vem, ela já vai tá andando pra lá, pra cá, correndo, um split, tá, ok? E o caso desse cachorro, eu vou tá vendo mais informações, pra mim tá trazendo aqui pra você, inclusive mesmo, qualquer coisa, que eu vejo o manejo, para ele fazer lá mesmo, porque trazer pra cá é complicado, tem cachorro demais, não é mesmo? Mas a gente pode avaliar o caso, e ajudar na medida do possível, e dependendo, da situação, dependendo se a gente achar uma pessoa bacana, pra ficar com a cachorrinha, né, dependendo como, leva ali, né, a situação, porque o que acontece? Vocês viram que a gente teve problema no canal, é, as grades do canal, mas tá precisando de reforma, infelizmente tem uma que tá quebrada, né, então ali tem que tomar cuidado com as grades, então eu não posso colocar um cachorro ali, bater na grade, sem querer deslocar uma grade, sair e brigar, né, ou atacar a gente, dependendo do campo, então tem que ter uma total segurança, na questão do manejo, e onde também rola, ok? Então vou ver em relação a isso tudo certinho, e creio que no próximo vídeo, vou tá trazendo mais informações em relação a esse caso, e se der também, é se eles mandarem conteúdo, vou tá mostrando aqui, a foto ou vídeo, desse show show pra vocês, e como que tá sendo manuseado, como tá sendo o manejo dele, manejo é importantíssimo, tem gente que valoriza, e tem gente que não, tá certo? Bora ver o caso das cachorras em breve, com fé em Deus, no final vai dar tudo certo, mete um like aí, fiquem todos com Deus, vou pegar meu rango aqui, e até o próximo vídeo, tchau tchau!